O que é esse chope? Então mano, estás perdido? Não. Tu vieste aqui sozinho porquê? Vais te matar? Te deixa-me por agravarem. Mas não te bores muito que eu não tenho muita bateria. Então, estás parvo. Eu não tenho motivos para me matar. Não tens mano? Se eu tivesse esse percifoso dorsal, ele já tinha dado um tiro dos cortes a tanto tempo. Epá, não me chatejo que estou num dos momentos mais felizes da minha vida. Até porquê mano? Fumaste um porro. Epá, vai-te embora daqui. Hoje é dia dos namorados. Estou à espera da minha canina. O que mano? Tu achas que alguém te pega? Tenho quase certeza que não tens a canina nenhuma. Não tenho? Não. Não tenho? Pois não. Não tenho? Pois não tens. Não tenho? Qual que não? Mas o que disse a ti que eu não tenho? Deixei de ser embustero. Alá, Alô, Valmarte. Desculpa, eu trago. Essa roia mano. Ennete, disse homem do lixo. Ah, o que é isto? Nem é nada. Nem é nada mano. A ti se é uma arranca dele. Oh, tu não aguça! Dota-se uma! Ei, já mataste? Não matei nada então! A moça acabou de chegar e já lhe está batendo! É nesse que eu fiz de propósito! Não, mas por acaso vocês os dois juntos até ficam bem! Parece ser Belo e o monstro! Eu posso ser o monstro, mas sou uma pessoa honesta! És honesto? Até andas aí a traficar com jeans limiano? Che, mãe! Tu não vales nada! Tu tens a inveja do nosso amor, hein? Olha, maninha! Só te digo uma coisa! O amor por tia é tão grande tão grande que até o coração dele sai pela culatra! Oh, pá! Não acredites nele! E ainda digo mais! O coração dele é tão grande tão grande que parece um Spinozaurus! Não vê-se as manitas dele? Assim! Ah, é verdade, tu não vê-se! Olha, Valmar, eu não estou para isto. Eu vou-me embora. É, não faças uma coisa dessas. Olha, digo-te uma coisa, tu nunca mais me diriges a palavra. Oi, Quasimodo, não fiques triste? Não vês que eu fiz isto pelo T.B. As cegas não prestam para nada. Um gajo pede-lhe para fazer o maçã de presunto, e não sequer terás manteiga. Só se inscrevam aí o canal e metem o like do vídeo, então. E hoje que é dia dos namorados, metem aí as meninas que querem casar com o Mareca. Coitadinho. Quasimodo.